Música Agora é mais alto, até não o senhor, mais alto! Gente, por que o apelido dele é mais alto? Porque ele é... Alvo! Então, eu mesmo, deixei o meu ativo mais alto, participado desse projeto foi bastante gratificante, não estar com você e tal, não estar em escola, né? É sempre gratificante não estar em escola, que cada escola tem aprendizado, tem um grupo diferente, uma ideia nova, direção diferente e tal, pensamento diferente e tal. Mas, esse diferente acaba sendo tudo incluído num sentido, que é a educação, beleza? Então, trabalhando nesse projeto Happy Hope, que é um painel um pouco grande, aonde tem vários desenhos, e esses desenhos não vêm do nada. A gente pegou os temas de ODS, sentamos, trocamos uma ideia, fizemos uma reunião, aquilo ali é o resultado de vários meses de trocação de ideias. Isso é importante pra caramba, o trabalho coletivo. Um trabalho, embora a gente more distante, eu moro em Caxias, o Santana mora no canto, o Marcelo mora no outro, a gente não tem todo dia que eu convivo ali, sabe? Mas, naquele momento ali, junto com a arte, a gente conseguiu interagir, certo? Então, você tem o início, o meio e o fim da arte ali, então, terminando com vocês na oficina. O que eu posso aqui finalizar é viver coletivamente, mano, porque o mundo, a sociedade, ela vai exigir isso da gente, certo? E se a gente for um ritual, a gente vai bater muito na parede. Então, é isso, procura do seu sonho, tenha inspiração e, mano, não consigo ir dessa vez, tenta de outro jeito. Então, é isso, galera. O que é que é a sua bandeira branca, meu amigo? O que é que é o quê? Também, né? Assim, galera, hoje em dia a gente vive num mundo tão polarizado, onde, porra, se você não é isso, você é aquilo. Não, eu não sou isso, nem sou aquilo, sabe? Eu sou o que, eu falo o que eu sou, beleza? Então, assim, é habitual, você, se você não é verde, você é amarelo. Se você não é amarelo, você é verde. Não, a bandeira branca é um outro caminho totalmente contado desses dois. Entendeu? A outra pessoa é o que é, respeitando também o direito dos outros. Entendeu? Não é porque eu sou cinza que todo mundo tem que ser cinza, não. Então, assim, é fugir dessa lógica de um ou outro. A bandeira branca pra mim é isso. Entendeu? E... Isso aí, Marcelo. Dá uma aplaudinha, gente! Tchau, tchau, tchau!